Calma aí, estão chegando. Calma aí, vai atrás dele, chega ele atrás de mim. Quer dizer, vem cá, seu lixo, vem. Toma, demônio. Vem afobar da Sinov, vem afobar da Sinov. Toma, toma. Quer vir no soco, então? Eu só queria uma OPzinho. Mas o cara não morre não, Jesus. Tanto soco eu tô dando a esse cara. Misericórdia. Ô, tem, tem, tem a WM aqui comigo. Tem a WM aqui comigo. Eu quero. Pega aqui, ó. Tem que ir comigo, ó. Quem chega primeiro é a mulher do padre. Peguei. Pega o colete aqui, ó. Bora lá, time. Bora lá. Bora! Bora! Daqui a pouco os cara vai vir, hein. Mano, vamo dominar algum lugar, vamo dominar aquele lugar. É, vamo pra algum lugar, mano. Vamo pra algum lugar e a gente liberta. Ó, a gente pode ficar, tipo, por aqui, por enquanto aqui, ó. Nesse morro aqui do Dendê. Como vocês tem mais gente do lado de vocês? Caralho, mano. Cadê ele, mano? Tá lá em cima daquele bagulho 210. Lá em cima. O topo do topo do topo do topo do topo. Ó, muito medo de pinch. Mano, o morro tá muito calmo, véi. Tava deitadinho ali, ele deitou, ele deitou. Tava engaixadinho atirando, agora ele deitou. Eu também. Ó, 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 ó o barulho de carro. Chegou na gente aí ó. Matei o cara de cima, matei o cara de cima. Boa, boa. Chegou carro, chegou carro. Chegou visita? Cadê? Chegou visita, eu falei, é só destampar. Destrói o carro, deixa ele enxergar a pé. É. Pega, pega o ar. Pulou, pulou ali ó. Pulou, pulou. Cadê? Tô vendo, tô vendo? Tem cara lá no morro, lá no morro. Tem no morro, tem no morro. Tá, vou pegar o dação. Tá bem lá em cima! Tem cara aqui nas costas! Finaliza não, Crutch! Deixe salvar não! Olha lá no mol, olha lá no mol! Tô lá no mol! Peguei! Tem outro nas costas, tem outro nas costas! Tô vendo, tô vendo! Tá bem aí, tá bem aí Pio! Você matou o cara, já está vendo, tá vendo? Ah, tem outro aqui, ó! Um tiro, Piu. Beleza, já dei um. Finalizei. Os caras estão lá no morro. Tem cara no morro nas costas inteiras? Abre aí, Piu. Vocês matarem. Custei matar um cara ali embaixo, tu viado. Esse kill aí que não finalizou agora. Estou com muito mais de pintes. O cara estava pegando essa tirolesa ali. Mano, esse cara está lá no morro, velho. Tipo o snap americano. Tem cara no morro. Deixa eu ajudar o Seixar, esses caras do morro. Meu, o cara não aparece, cara. Ele atira e se esconde. Nossa, estava errando um tiro no lugar parado, velho. É, mano. Eu estou aqui de longe, aqui só para você. Ô, tem que dar breme aí, mano? Eu queria dizer não, mano. Eu estou com duas caras. Eu já acho que aquele cara tinha, né? Caralho, viado. Credo. Nossa. Tem cara da breme, viado. Ah, meu porro. Nossa, lá no morro. Cheio de mineiro. Cheio de mineiro. Bora lá para o Bima, bora lá para o Bima. Bora, 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 bora. Pega aí, Bima. Pega aí, Bima. Pega aí, Bima. Eu sou o primeiro. Ai. Não! Não, não. Eu estou com baseado. Um tiro. Não tiro. Não tiro. Nossa, Crush, que isso? Opa! Está vendo dela? Não entrega, Bima. Um tiro aqui, um tiro aqui, olha. Olha ali, Piu. Isso aí mesmo, Piu. Salva, 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 salva! Protege, função proteção do Crush. Vai, vai, Crush, que eu vou ficar aqui. Mano tem que rilar 25 kits pra completar a vida Relaxa que ninguém vai te matar não Crank Pode sair, pode sair Oxi, morre não? O Crank matou ainda Caralho Crank Ele saiu tirando a tenda tirando Como, velho? Eu quero saber, isso é padrão não Tem uma? Mais um tiro só, aí mata Nossa, boa Salve ele aqui, salve ele aqui que eu vou finalizar Salve, salve a cria Boa time Salve, salve aí, salve aí que eu vou rilar pinta Salve, salve, salve Ai, lembem, corre Tô rilando, nossa, nossa Tô rilando o matchpint, vai pra dentro da tenda Formação, segurança Aqui, aqui, ó Aqui, aqui Boa time Vou rilar matchpint Cinco minutos, sei lá no kit, velho A vida não enche Ficaram aqui, ficaram aqui, vocês tão vindo Estão te telando Ah, tô vendo aonde? Ah, na minha conta Protege Cadê o cara, cadê o cara? Protege Protege Bota, não vem, não vem, não vem aqui Ah, não deu tempo, velho Já entra na tenda É, tomou o dano, filho Olha aí, entra na tenda Já entra na tenda Tem nem como Mano, tava com 26 Sai daqui, ô filho da mãe Mas é pra pra te proteger, lembra? Tá, mas bota, 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 bota Eu tô te protegendo, Crank Ó, o cara, não pegou não, o cara, não pegou não Mata, mata, mata Mentira Ó, tem Cinco caravio Cinco, seis, sete Cinco caravio É um squad Um squad de cinco Tranquilo Tranquilo, tranquilo É tudo dando certo Tem poucos caravio, graças a Deus O crush é nossa arma secreta, mano Não pode deixar ele morrer, não É, o crush é o cara Ele é o cara Ele é o cara que consegue matar o cara por dentro da parede Que ele mata o cara Ele tava rilando o kit Ele matou o cara Se deu óbvio, aquele cara que ele matou Eu pareço Agora a seleção Seleção colombiana Fazendo papo de milhão De milhão Isso aí não tá até o outro É Olha lá, olha lá, esconde no celeiro Aonde? De 50 Caralho, ô Você viu? Gostou? Ô, 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 ô Tim, você tá ruim, viu, mano? Não, 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 não tá pegando o melhor do cara Não, não tem nem aquele anão, jumento Só tirou só pra sustar ele Ô, 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 ô Tem cara que... Eu acho que pegou uma moita Pera aí, cara aqui Atrás da árvore Pegou aqui, ó Sentido 75 Aquela casa de madeira da frente De 50 Vamos, squadrão Vem, JP, comigo Deixa o creche aí O cara correndo, ó Tem cara que iria a casa aqui, de madeira Ah, correu Qual casa de madeira? Aqui, onde eu tava aqui, ó Onde o JP tá indo ali, ó Ele desceu, ele foi pra ali, ó Dei 150, né? Ele correu Bora Tem nem graça de madeira da brilho, viado A menina foca no cara Tio Pio Vai, cara lá Nossa, cimora Vai, crush, vai, crush Vou ficar aqui pra sustar ele, Chris Só pra ele pensar que ele vai... Ô, crush, você tá jogando isso no iPad, mano? Aham Caô, sério? Tá bravo, não tá, não? Não, mas às vezes eu erro o kick A mão não soa, não, Crash? Porque eu, quando fui de madeira da brilho na iPad, eu sofria, mano A mão soava demais, velho Ai, ai, ai Nossa, cimora Eita, que isso? É o Goku? Ai, eu sou o Goku, tomado o maluco Hum, não, mano Quem é, funny? Cadê, velho? Tô até chorando, velho Eu acho que o cara tá lá na casa, crush Aquele cara que desceu, nós não matou ele, não Não? O que desceu lá pro casa central, lá de baixo Tá lá onde? O casarão Não, acho que ele tinha descido pro casarão, lembra? Vocês, por favor? Não Tem mais um? Ah, tá tirando o carro Vai pegar carro, não É, ouviu, JP? Tá onde, JP? Tá onde, JP? Passa cá, JP O crush vai matar Senta e cinco? Senta e cinco, eu vou Ah, pode sentar Oh, louco, você é louco Senta aí, turma Mano, eu vou buscar esse cara dentro da casa, mano Não vai sair da casa, não Você é louco Vou buscar esse cara no soco, quer ver, ó Cadê ele, velho? Ele tá de cara, 98 Tadinho Vou pegar ele no soco, chega que ele tá escondido Tá escondido Sai dele no soco, pega ele no soco Tá escondido dentro da casa Sai da casa Sai da casa Tem, mas tem uma Sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar, não Sou ladrão Não, não, não Não, não, não Não é possível, velho Não é possível Não ajuda, é nóis Não é possível, mano Mano, o cara já tinha tomado 800 de dano Não, não, não é possível Um papador mestre Um papador diferencial Isso aí é profissional, meu filho Eu falei que era Eita Na pedra, na pedra 300 Joga gel, JP Não pode morrer não, JP Tá feio Fica melhor no muito tempo Salva, 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 salva Dá pra salvar, dá pra salvar Dá pra salvar, JP Mano, JP é muito lento, velho Dá para errar, JP Na moral Tá na pedra, ó Ô, mano Eu vou assistir a série da VTube ao vivo, mano Caralho, mano A série dela é mó pôrra, cara Eu assisti o episódio outro Morre não, não morre não Não, JP fica a meia hora mirando no cara, velho Mano, vamos pegar esse cara no soco Pegar esse cara no soco Pra ele mandar um ser seboso Ah, duvido, hein Vamos pegar ele no soco, JP É o último cara Vamos matar ele no soco Cura a vida, cura a vida Cabeça de lata Vai, cabeça de lata Corre Vai pra você primeiro Vou curar a minha vida logo Pra gente ir já por vida Vai primeiro Vai primeiro Só corre, só corre Vai lá, vai lá Vamos ver, vamos ver Não soca, não soca Só não corre ele é reto Uh, você não me pega Uh Uh Piozinho original Só esse aqui Assista agora Uh 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 Você é ruim Você não me pega Uh Olha a ideia dos caras, velho Uh 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 Caraca, JP Tu tá jogando um fino, hein Ah, não Não, 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 não Que ele é a última bala do cara Não, não, não Não, não, não Não é possível, não Deve deixar ele morrer, mano Cabeça de lata Que porra é, sabe Tu me enamorado E tipo, ela tá me chamando do cara, velho Nossa senhora Gente, foi em nada Eu não億 Ela tá me chamando do cara Tchau Tchau